Em uma semana, animais morrem de forma misteriosa. Isso aconteceu em Guaratuba. Um gato foi enforcado e um cachorro morto a tiros. Veja aí. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Enforcado. Isso daí, ó. Isso daí é uma praga. A cena revoltou moradores e entidades ligadas à proteção de animais na cidade de Guaratuba. Em uma semana, um gato e um cachorro foram alvos de maus tratos e mortos com crueldade na cidade. As duas situações foram registradas no bairro Pissarras, na Avenida Ivaí. Um gato de pelagem marrom foi encontrado amarrado por uma corda, pendurado no madeiramento do telhado de uma casa. Então, a primeira situação foi de um gato que foi encontrado enforcado em uma propriedade particular. Aí foram as protetoras, a APAUG, e daí também a diretora da SOS foram lá no local. Chamaram o meio ambiente, chamou a Força Verde, e daí foi chamado o proprietário do local pra vir fazer um boletim de ocorrência. Mas, na verdade, é um crime. O corpo do animal ali tá pendurado num telhado bem alto, já é um crime. Então, a gente tá aguardando aí o boletim de ocorrência pra ver se a polícia vai investigar. A segunda situação, e mais revoltante ainda, foi registrada nesta segunda-feira, quando um cachorro foi morto a tiros. Moradores chegaram a ouvir os disparos de arma de fogo. Após algumas horas, eles encontraram um animal com uma corda no pescoço, com ferimentos dos tiros e escoriações relacionadas à tortura. E hoje apareceu de um cachorro que tomou vários tiros. Então, tinha até cápsula na rua. A gente acionou o meio ambiente, mas eles estavam com outras dirigências. E agora eles estão indo lá buscar o corpo pra gente poder fazer o laudo e abrir um boletim de ocorrência, muito perto. Então, assim, acho que a gente merece falar pra população, né? Que esse crime aí de matar um cachorro na rua, não pode acontecer, né? De onde tem arma pra matar um animal? Vamos alertar que tá perigoso. Os dois casos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Guaratuba e as situações registradas em boletim de ocorrência. O desejo da ONG é que a Polícia Civil identifique os autores para que eles possam ser responsabilizados pela morte dos animais. E se os dois casos, por acontecerem na mesma rua, teriam ligação. A população tem que entender que tem punição, né? Que a gente tem que denunciar pra que isso aconteça. E a partir de agora dos laudos, tanto do gato quanto do cachorro, pra buscar, então, os autores desse crime. É, os autores, ou mostrar que tem lei, que não pode fazer. Gente, muita coisa. Tem crimes de humanos que a gente não consegue elucidar. Eu não tenho a ilusão de que vai ser elucidado, mas eu quero que seja comentado. Que é um crime, é um animal, mas ele tem uma vida, tem toda uma história por trás disso, né? Os dois casos de maus tratos a animais em Guaratuba geraram revolta na população. Tanto que o assunto foi parar na Câmara de Vereadores e levado pelo vereador Fabiano da Caieiras, que mostrou a sua indignação em relação a estes dois casos, tanto do cachorro que foi morto a tiros e do gato que foi enforcado. Então, a minha proposta de estar levando essa temática pra tribuna é exatamente que a cidade saiba, que a cidade fique realmente indignada, pra que ninguém mais, um ser humano, opte por tomar um tipo de decisão dessa, tirar a vida de um animal com esse total desrespeito. No ano de 2017, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei de instituição de um conselho de proteção aos animais. Porém, ela ainda não avançou por parte do Poder Executivo. Tem uma lei aprovada pra instituição de um conselho de proteção animal. Essa lei foi aprovada no ano de 2017. Pelo que a gente tem conhecimento, ela não foi instituída, esse conselho não foi instituído. Então, é nosso objetivo agora estar em contato com o prefeito Roberto, pra que de maneira extremamente rápida, célebre e legal, esse conselho possa ser instituído, pra que realmente tenhamos ainda mais força pra cobrada de quem de direito, o direito dos animais na nossa cidade. Bom, se existe essa lei já há seis anos, por favor, né? Vamos, prefeito, pelo amor de Deus, né, prefeito? Vamos ver o que dá pra fazer ilegalmente, aprovar logo de uma vez por todas. Olha, a pessoa, pra mim, na minha opinião, é difícil chegar à autoria, é, mas não é impossível, não é impossível chegar na autoria, não é. Eu sei que é mais difícil pela situação, por onde os animais foram encontrados. Agora, na minha opinião, e você fica com a sua, se você concordar comigo, obrigado, se você não concordar, eu vou entender, mas, pra mim, uma pessoa que mata um animal a tiros ou enforcar, ela mata um ser humano tranquilamente, porque está matando uma vida. A senhora ali foi infeliz, ela disse, é uma arma que está por aí. E essa arma que matou o animalzinho pode matar um ser humano também. A pessoa que faz um negócio desse é mente criminosa. Eu não quero baixar o nível aqui, mas estou quase com vontade. Estou quase com vontade, tem que tentar. Olha, a nossa região, minha gente, ela está sendo duramente marcada por esse tipo de situação, de animais mortos de forma covarde, covarde. E aí cada um corre pra um lado, cada um se defende de um lado, recentemente Morretes, agora Guaratuba. Imaginem o que eles pensam do litoral do Paraná, porque isso não é nada bom pra gente. Até mesmo turisticamente falando. Olha, é lamentável, eu me lembro que no estúdio Praia, na gente, por isso que eu digo aqui, a gente tem uma outra consciência. Temos dois animalzinhos aí, Tina e o Ozzy. Mas eu me lembro muito bem que no estúdio Praia apareceram, qual foi aqueles bichos lá que apareceram lá no estúdio? A gente, a gente, não é? Gambá. Gambá. A gente teve a preocupação, a nossa equipe lá de funcionários, teve a preocupação de chamar a polícia ambiental. Sabe? O animalzinho ficou lá dentro de uma caixa, esperando que a autoridade fosse lá pra recolher e soltá-lo no habitat dele, natural, porque talvez ali fosse também, mas é, hoje em dia, totalmente habitado. E aonde a gente fica, sempre aparece lagarto, aparece um monte de coisa que faz parte ali daquele habitat natural deles. Agora, não é por isso que a gente vai sair dando porrada, pedrada e matando, dando tiro. Eu lamento profundamente, um gato e um cachorro, se fosse, olha, porra, mataram um tigre, um urso. Por favor, né, minha gente? Vai ser covarde. Não sei se é um só, porque foi próximo onde aconteceu. Seja um só ou mais, pra mim, vocês não valem nada. Vocês são criminosos. Pra mim, é isso que vocês são. Espero que a polícia chegue até vocês. Muito obrigado.